Oi pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível. Eu me chamo Elton, estou aqui mais uma vez na feira da Sulanca de Caruaru, no setor do alumínio e plástico. Pessoal, aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho do YouTube pra te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui e bora lá pra mais um vídeo. Pessoal, boleira aqui em Alisson. Essa daqui de cima, com o pé ou sem o pezinho, fica no valor de R$45,00. Tem essa daqui, com o pezinho, essa boleira menor. Ela fica de R$40,00. Tem essas travessas aqui, essas fruteiras, gente, pra você colocar na sua mesa, né? Muito bonita, vende muito isso aqui. Essa daqui fica de R$33,00. Tem esse outro aqui de R$33,00. Tem esse outro aqui de R$33,00. E as coloridas ficam no valor de R$38,00. A azul e a vermelha ficam de R$38,00. Tem essas bobonelhas aqui, ó. Bem tradicional aqui, o vídeo grosso. Muito boa, muito bonita. Qualquer uma dessas aqui, tanto a vermelha quanto a azul. Fica no valor de R$36,00. E tem essa aqui que chegou agora há pouco. Novidade aqui, bem pesada. Um vídeo muito bonito. Bem forte. R$50,00. R$50,00, R$50,00. R$50,00. R$50,00 você dá aqui, ó. R$28,00. Beleza. Essa aqui é a novidade, chegou agora há pouco. R$50,00 essa daqui. Caixa de Copa Americano, vem com 24 unidades. Só R$28,00. Tem essas taças aqui de sobremesa. Fica de quanto, irmão? R$28,00 também. R$28,00 isso daqui, ó. São seis taças, certo? Pra sobremesa. Ó essas jarras aqui, como tá bonita, ó. Muito bonita elas, ó. Futa cor, ela, tá vendo? R$55,00 elas. Tem ela nessa cor. E tem ela nessa cor aqui, ó. Qualquer uma dessas aqui fica no valor de R$55,00. Ô, irmãozinho, o kitzinho do Bertão de Quanto? R$38,00. R$38,00 esse kitzinho aqui pra colocar no banheiro. R$38,00. E o verdinho é o mesmo preço? Também. Tem o verdinho também, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem mais de perto. O verdinho, gente. Muito bonito também, ó. Kit pra banheiro. R$38,00. Essa jarras tá de quanto, irmão? R$50,00. R$55,00 essa jarras aqui, ó. Várias cores. Tem ela dourada, tem prata. R$55,00. Olha, jogo de copo. Dessa marca aqui, ó. R$10,00. Tava vendendo muito. Fica de R$10,00. Tem o da Nadi. Fica no valor de R$13,00. Manteveira nessa cor aqui, ó. Rosé. R$22,00 ela fica. E se for na cor transparente, ela fica no valor de R$20,00. Tem essas coisas aqui também pra decorar, gente, ó. Mostrar o preço de alguns pra vocês. Esse jarrinho aqui fica de R$10,00. O casalzinho aqui, ó. De cumbinho. R$10,00. R$10,00. Corujinha por R$10,00 também, ó. Bem bonita essa. R$10,00. R$17,00 essa daqui, ó. Tem vários, gente. Tem a partir de R$8,00. Tem de R$8,00. Tem de R$10,00. Tem vários preços. Tem essa suqueira aqui também, ó. De vidro. Transparente. 5 litros. Ela fica de R$140,00. Tem um pezinho aqui, ó. Fica de R$140,00. Tem esse jogo aqui de taça. Também, ó. R$50,00 o jogo de taça. Com vidro forte, bem resistente. Chaleira tá com promoção. Vermelha, rosa e azul. R$28,00. Com dois litros. Pessoal, tem essas ampulhetas aqui também, ó. Qualquer uma dessas aqui fica no valor de R$20,00. Tem outras coisas aqui também, ó. Tem ela rosa. Tem preta. Tem essas panterazinhas pra decorar também, ó. Fica no valor de R$15,00. Aquela travessazinha ali, ó. Bandejazinha. R$20,00. Ela é de vidro com a alça de metal. De R$20,00. Essa daqui também fica de R$20,00. Tem ela menorzinha de R$17,00. E tem outras cores dela também. Tem ela dourada, tem rosê, tem prata. R$17,00 a menorzinha. Aqui em Alves, gente, vocês vão encontrar a Mope aqui também, ó. Dessa marca aqui. Essa aqui fica de R$55,00. E tem essa outra marca aqui, ó. Fica no valor de R$50,00. São dois modelos diferentes. São praticamente iguais, são no da marca, né. Essa de R$55,00. E esse outro aqui fica no valor de R$50,00. Olha lá. Garrafa de café que tem a... Dessa da Soprano aqui, ó. Essa daqui fica no valor de R$23,00. É de um litro essa. Da Soprano. Tem essa daqui também, ó. Essa daqui fica de R$23,00 cada uma. É 250ml. Tem esse outro modelo aqui da Soprano também, ó. E a Denise? R$25,00. Essa tem... Deixa eu ver o litro dessa. Olha aquela branquinha, tá com a... 750ml essa daqui. Aquele é aqui, ó. Tem lá 250, 750, tem de um litro também. R$23,00. R$25,00. De R$23,00 é uma... Passar, o jogo de copo aqui, ó. De prato. Seis pratos. Prato fundo. São seis pratos. R$32,00. Tem ele nessa cor, tem ele transparente. Vem na caixinha. São seis pratos por R$32,00. Esse branquinho aqui, gente, fica de R$8,00, ó. Eu acho muito bonito esses pratos aqui, ó. Ó, o último acabamento é da Duralex. R$8,00. Tem esses daqui também, ó. Esse aqui é fundo, tá vendo? Esse fica no valor de R$10,00. R$10,00 esse outro aqui também. Esse também fica de R$10,00. E tem esse também da Nadia aqui, ó. Só que isso é raso. Esse daqui também fica de R$8,00. E tem esse jogo aqui, gente, ó. Muito bonito. Vem pires, prato de sobremesa, prato raso, prato fundo. São 30 peças da Biona. Fica por R$250,00. São 30 peças da Biona. Vem na caixinha assim, ó. Bem bonito. Deixa eu levantar isso aqui pra vocês verem, ó. O desenho dele. Dá pra vocês verem? Aí tem ele rosinha também, ó. O mesmo padrão desse de pires. 30 peças por R$250,00. Peça fruteira aqui também. Muito bonita, gente. Eu acho isso daqui, ó. Essa fica de R$28,00. Frigideira aqui em Alisson. Esse kit aqui, antiaderente. Nessa cor bem bonita aqui. R$35,00. São três peças. Tem rosê também, ó. Rosê, dourada. Alisson, só a frigideira. Ele tá quanto? R$15,00, meu amigo. R$15,00. R$15,00 só a frigideira. Panquequeira, R$15,00 apenas. Panquequeira, R$15,00. 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 Quero mandar um abraço pra seguidora, uma amiga nossa que eu encontrei aqui. É a senhorinha de Pojuco. Ela disse que assiste muitos vídeos. Um abração pra ela, viu? Gente, tem a frigideira que eu mostrei pra vocês. Tem essas daqui também, ó. Gente, é muito bonito esse pote aqui, ó. É tipo uma marmita, gente. Com divisória. É um pote de vidro, né? Fechamento muito bom. Essa daqui é um pote de vidro com divisória. Vai pra freezer, vai pra micro-ondas. Muito bonito esse aqui. R$22,00. E o vidro é bem forte, bem resistente. Ó, esse potinho com tampa de bambu tá de quanto? Ó, meu querido. O potinho com a tampa de bambu. R$22,00 e R$28,00. Então, R$22,00 e R$30,00. R$22,00 o menor. Valeu, obrigado. R$22,00 e R$28,00 o maior, né? R$28,00 esse daqui, ó. O vidro é bem forte também, gente. Cabe até um litro. Tampa de bambu. Muito bom isso aqui. Essas travessas daqui ficam no valor de R$20,00. Tem ela azul e tem ela vermelha. Pessoal, tem esse jogo aqui, ó. Pra churrasco. É faca e o amolador. Fica no valor de R$20,00 esse daqui, ó. Tem essa daqui também, ó. Pra salgueiro. Esse aqui fica de R$20,00. Tem esses kitzinhos aqui, ó. Vem com... Seis colheres, seis garfos. Tem com faca também, mas já acabou. Fica no valor de R$10,00 esse. R$12,00 inox. Vem com seis também, ó. Fica de R$12,00. Tem garfo também. Tem faca, garfo, colher. Tem na cor branquinha também, gente. Fica de R$10,00. Tem um jogo que já vem com os corredores e o organizador. R$35,00. Tem um kitzinho de bambu também. Vem com 24 peças. Na caixinha. R$35,00. Vem colher, garfo, faca. Aqui, ó. Cada joguinho desse aqui pegando o valor de R$35,00. E esse daqui que vem com a faca de carne. Aqui, ó. Esse vem com a faca de carne. Esse fica de R$45,00. E os outros de R$35,00. Tem vermelho, rosa, branco. Várias cores. Tem verdinho, verde claro, vermelho. Pra quem gosta. Tem várias cores mesmo. Gente, panela de pressão também aqui em álice. R$68,00. R$7,00. Dá pra olhar. Tem essa outra aqui também. R$4,00. De R$48,00. Tem essa outra aqui. R$47,00. De R$4,00. Também. Porque essa daqui ela não tem esse frisozinho aqui, ó. Por isso que ela é R$1,00 mais cara. Bem bonita essa daqui também. R$48,00. Tem outras aqui também, ó. De R$105,00. Essa dá pra olhar. Essa daqui é de 5 litros. Bem bonita essa. Tem essa outra aqui, ó. De R$63,00. Essa aqui é... De 4 litros essa. 4 litros essa daqui. Tem essa menorzinha também aqui, ó. Essa é de 2,5. Por R$37,00. E a da Corban também, de 2,5. Fica por R$37,00. Tem algumas opções também de alumínio batido aqui, ó. Tem essa por suzeira. R$55,00. Tem ela maior. Tem ela maior. R$60,00 ela é maior. Tem a menorzinha também aqui, ó. Todas essas aqui é de alumínio batido. Doce, hein, moço? Pode ficar à vontade. Tem a tábua de carne de alumínio batido também. Tá no valor de R$20,00, ela. Tá no valor de R$20,00, ela. Tapioqueira, panquequeira. R$18,00 de alumínio batido. Pessoal, um abração pro pessoal de cachoeirinha, de bezerros. Bonito. Bonito. Gravatar. Tem... Tem essa daqui também, eu vou ver o preço pra vocês, ó. Faz. R$20,00. Tem essa daqui, dá pra você fazer três ovos, ó. R$20,00. Pessoal, tem essa frigideira pequena aqui, ó, de alumínio batido. Ela fica no valor de R$20,00. Muito boa, bem pesada. R$20,00 essa daqui. Pessoal, o jogo de panela também tem aqui, ó. Essa daqui é com tampa de vidro. Dá pra olhar. R$155,00. Nessa cor aqui, ó. Tem nessas daqui também, ó. R$135,00 com tampa de vidro. São cinco peças também essa daqui. Tem essas daqui, gente, nessa cor aqui, ó. Com esse frizz bem bonito, com tampa de vidro. R$175,00. Essa aqui é rosa. E essa aqui é cobra. São cores diferentes, tá vendo? R$175,00. Tem ela preta também. O mesmo valor. R$175,00 também. Tem esse jogo aqui, ó. Preto. Traqueado. R$135,00 com cinco peças. Esse outro modelo aqui, ó. Ele é mais redondinho. Aquele ali é... É de um formato e esse aqui é de outro. Todos com tampa de vidro. Esse fica de R$125,00. E aquele de R$135,00. Tem esse aqui que é muito bonito, ó. De alumínio polido. R$130,00 com tampa de vidro. Cinco peças também. Tem esse pretinho aqui, ó. R$125,00. São cinco peças esse. Tem esse jogo aqui também da Polar, ó. Ele é menorzinho. R$58,00. Essa vermelhinha fica no valor de R$90,00. E esse jogo de panela aqui, gente. Esse daqui, ó. O de alumínio polido fica de R$95,00. E o traqueado preto também fica de R$95,00. O vermelho também é o mesmo valor. Os jogos de panela, gente. O vermelhinho do meio ali. R$52,00. Esse outro aqui, ó. R$52,00. R$52,00. Todos esses aqui são de R$52,00. Menos esse vermelhinho do canto direito aqui, gente. Fica de R$48,00. O preto de R$48,00. E esses outros aqui, todos eles. No valor de R$52,00. Tem esse outro aqui da Polar, ó. R$58,00. Tem esses bolzinhos aqui também, ó. Vem a caixinha com seis. R$22,00. R$22,00. Tem ele maior. De R$22,00 também. Tem esses bolzinhos aqui também, ó. De R$13,00. O roseio transparente. Esse joguinho aqui pra tempera, ó. São três potinhos. R$14,00. Vem com três. Tem esse joguinho aqui, ó. De três potinhos. Conta pra colorida. Fica de R$12,00. Tem esse jogo aqui, ó. Vem o fuê, a espátula e o pincel de silicone. São três peças. Fica no valor de R$18,00. Tem esses potos aqui, ó. De vidro. R$18,00. R$15,00 esse pote de vidro. Tem essa garrafa aqui, gente. De água também. É uma jarra, né? R$15,00 isso daqui. Tem esse pote assim, grandão, ó. R$25,00 isso daqui. E jarra. Jarra com a tampa de acrílico. Chegando o valor de R$25,00. Vem na caixinha também. O pessoal tem a moringazinha também aqui, ó. Bem bonita. Ela é trabalhada lá embaixo. Decorada, tá vendo? A tampinha serve como copo. Essa tampa aqui, ela serve como copo também. Fica no valor de R$30,00 esse daqui. Pessoal, tem pote de vidro aqui, ó. Esses aqui ficam no valor de R$15,00 cada um. Esse daqui é menor. Fica de R$12,00. Tem esses menorzinhos aqui, ó. Esses aqui ficam no valor de R$10,00. A tampa é de metal. E o pote é de vidro. Tem essa xícara aqui, gente, ó. Grandona ela. Dá pra vocês ver? Fica de R$6,00 esse daqui, qualquer um. E tem esse jogo aqui, ó. Pra feijão, arroz e sal. Tá na promoção. Por R$20,00 esse daqui. Pessoal, caneca pra apresentear a sua mãe. Tá chegando no Dia das Mães. Cada um vem na caixinha aqui, ó. Com o tema pro Dia das Mães. Qualquer uma delas fica no valor de R$13,00. Tem vários frases, vários temas. Fica no valor de R$13,00 cada um. Tem esse joguinho aqui, ó. São três potes com tampa de plástico. São potes de vidro. Três por R$23,00. É um conjunto com três. Tem esse daqui, gente. São quatro xícaras. Quatro xícaras e quatro pires. Com o valor de R$40,00. Bem bonito, ó. Tem esse joguinho aqui marrom também. Esse daqui ele fica no valor de R$22,00. E tem esses outros aqui, ó. Isso aqui é uma xícara grande, mais alta. São três por quinze. Na promoção tá saindo muito. Três por quinze reais. Tem essa taça aqui, gente. Ela é de acrílico. O pezinho dela muda de cor. Tem azul, tem rosa, tem roxinho. Fica de quinze reais. Ela é toda de acrílico. Vem com a tampinha. Isso aqui são três potinhos. Fica no valor de R$8,00. Tem processador que tá na promoção de R$20,00 o menor. E R$28,00 o maior. Tem esse lixeiro aqui também, gente, ó. Ele é de pezinho. R$14,00. Tem aqueles potinhos lá, ó. Que tá na promoção. R$10,00. Vem pra o café e pra o açúcar. Tem uns paninhos aqui também, ó. Esses daqui, eles ficam de R$10,00. São cinco paninhos, ó. Fica de R$10,00 isso aqui. E o lixeiro, gente, tem várias coisas. Tem preto. Tem preto, tem azul, tem amarelo, tá certo? Tem várias coisas. Pessoal, tem panela de alumínio batido com tampa de vidro, ó. Com a alça de madeira. Tem ela nesse formato aqui. E tem ela nesse formato aqui também, ó. São cinco peças. Essa aqui, ela fica num valor de R$130,00. São cinco peças com tampa de vidro. Esse aqui já é outro formato, tá vendo? Ela é mais alta. R$155,00 esse daqui. E tem esse outro modelo aqui também. De alumínio batido, só que esse não é tampa de vidro. É um conjunto com cinco peças. Esse fica de R$210,00. Com tampa de alumínio batido também, tá vendo? Esse fica R$210,00. Esse outro aqui com tampa de vidro. Esse fica de R$155,00. E esse outro aqui, ó. Esse daqui, ele fica de R$130,00, tá certo? É com tampa de vidro e alumínio batido. E as alças de madeira. Pessoal, tem essas tigelas aqui, ó. De vidro, em silicone. R$12,00 ela fica. Tem esse outro tamanho aqui, ó. Esse daqui, ele fica de R$14,00. É o tamanho médio. R$14,00 com tampa de vidro. Com tampa de vidro não, gente. É de vidro com tampa de silicone. E tem o maior, que é de R$20,00. É bem flexível. O vidro é bem forte. R$20,00. R$12,00 e o médio fica de R$14,00. Pessoal, eu queria mandar um grande abraço pra nossa seguidora amiga que eu encontrei aqui na feira. É a Darlene. Ela é de Maceió. Ela e o esposo dela. Pessoal, um abração pra ela. Abração pra cada inscrito, tá certo? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. E ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!